Fala galera, sargento hack1967 fazendo o nosso vídeo para a academia Xbox falando aqui de várias coisas. A academia queria que eu falasse de um assunto só e eu vou falar de vários porque eu sou rebelde, eu sou assim mesmo. Vocês sabem, eu não sirvo para isso, né? Eu não sou um cara de obedecer a ordem, de seguir lei, normas, eu sou um rebelde demais. Velho, velho tem esses preceitos. É isso aí. Velho, a gente vai ficando velho, a gente vai fazendo o que quer, a maneira que quer. Para os 60 anos a gente ganha um monte de liberdade, entendeu? Que é para todo mundo aceitar. Aceita que o cara é velho e maluco. Mas primeiro eu vou falar da Dash Nova, que é essa aqui, tá? Que eu voltei a ser beta, eu não tava beta, eu voltei a ser beta, beta inside, é. E para quem não sabe, ela organizou assim, o meu controle não tá funcionando. Ah, isso é muita maldade. Ah, voltou. Voltou, é porque ele não tava... Já falou, tava clicado em outro lugar. Então aqui tá o controle, tá? Para quem nunca viu, quando... O que mais a gente usa é aqui, então as mudanças aqui muita gente já tinha reparado, né? Tinha mudado aqui, aplicação de sistemas. Isso aqui eu vou mostrar para vocês porque que eu baixei três jogos ontem, de ontem para hoje, tá? Também é o que eu quero falar. E... Bom, uma das principais coisas que a gente geralmente usa, a maior parte da galera usava isso, pelo menos que eu conheci isso aqui, isso aqui já deu uma mudada geral, tá? Teus jogos continuam aqui, ordenados por letra, tá? Teus aplicativos, esses são os grupos, tá? São os meus dois grupos, é por isso que eles ficaram ali. A biblioteca completa já mudou tudo, ó. Você já tem aqui todos os jogos adquiridos, aqui são todos os jogos que são seus. Aplicativos adquiridos, Games with Goals, Game Pass e Access. Você junta esses três aqui, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, dá um 408. Mais ou menos isso, porque aí tem os jogos que você realmente comprou. E aqui você pode gerenciar a fila, que são os seus últimos jogos que você baixou ou está baixando. Engraçado, minha fila devia estar mostrando os últimos jogos que eu baixei, né? Que eu baixei três e não está mostrando. Gerenciar armazenamento, verifica a atualização, tá? Dos jogos. De novo, estou esperando isso. Você aqui pode liberar espaço, manter meus jogos atualizados, está ativado, transferência de rede ativado, iniciar assinaturas, que são as minhas assinaturas. E instalação remota também está ativado. Ok? A instalação remota é o que me permite instalar quando eu uso aplicativos. Tanto do Xbox, quanto do Game Pass, para instalar os jogos. Ou pelo PC, que eu mando instalar um jogo, ele vai e baixa. Automaticamente no meu console. Ok? Aqui, volta para lá. Aqui você está vendo que tudo mudou. Agora você não anda mais para o lado, né? Para o lado, você vai andar nesses tags aqui, nesses ícones aqui, tá? Você está tendo uma venda fantástica, a de Ubisoft, que tem aí o... Eu queria falar de venda, mas não vou falar de venda, não. Então, o Clancy da Division 2 está barato. Térrimo, está R$10, tá? Corre o risco de ele vir pela Game Pass? Corre. E daí? É seu. Vai ficar para você. Se você não tem Game Pass, ele é mais barato que o Game Pass. Se você não tem, quer jogar no Game Pass, espera ele sair no Game Pass e pega no Game Pass. Mas, ele é arco. Outra coisa que eu queria falar para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui, tá? Que mudou a loja. Também deu uma mudadinha, mas continua o mesmo padrão que estava antigamente. Só deu uma refrescada, tá? Porque aí você tem aqui, navegar por jogos. São jogos novos. Aqui são os novos jogos no Game Pass, aplicativos. Navegar por filmes. Ela já tem o Coringa para você ver. Tá? Link perdido. Eu curto a metragem. É o vídeo de animação que concorreu ao Oscar, tá? Para quem não sabe, Malévola, Medo Profundo. Esse tubarão bonito vai comer. Aquela menina ali, de boa. Tá? Item de Avatar, gente. O que é o Avatar, Microsoft? Volta com eles. Tá? Aqui, a gente vai voltar para cá. O Mixer, que está aqui. Para quem quiser assistir Mixer, quando quiser assistir. De noite, eu estou fazendo de segunda a sexta. De segunda a quinta, a partir das 20h. É só olhar lá, porque eu estou aí. Nós nerds, é óbvio. Tá? Está aqui os jogos. Adicionar mais e tal. O pessoal que está jogando e tudo mais. E o que eu realmente queria falar com vocês é que vocês devem ter assistido o vídeo do Conquistaria, lá do Rafael de ARN. E ele deu uma mostrada rápida para todo mundo sobre as novidades do Game Pass. Só que ele, de repente, não mostra para vocês como. Se você tem a live antiga, tá? Ela lá em cima tinha, lá em cima aqui no alto da barra, tinha escrito Game Pass. Tá? Agora, você entra aqui, porque foi o último lugar que eu entrei. Ou, descendo direto, você acha. E aí você vai achar aqui, ó. Solicitações. Essas solicitações é que fazem a graça da brincadeira. Tá? Vocês vão ter as solicitações aqui. Você desce e aí você tem, ó. Tem a solicitação semanal. Está expirando de hoje, dia 11. Daqui a pouco ela deve virar. Quando ela virar, vai entrar a diária e vai entrar a semanal. E aí você tem as semanais para fazer. Quanto mais você for fazendo, mais coisa você faz. Instale cinco jogos usando o app móvel. Hoje só contou quatro. Embora eu tenha mandado três só ontem. Então, tem que mandar mais um. Tá? Você não precisa nem jogar. É só baixar. Tá? Jogar é outra história. Jogar você tinha que jogar dez. Eu já vou mostrar para vocês. Tá? Aqui as solicitações quatro semanais. Eu já fiz três só na semana passada. Dedicação e solicitações também é jogo. Essa aqui de mil é pesada. Mas dá para fazer se você for um cara ficar ali diariamente correndo atrás. Tá? Porque afinal de contas, 45 diárias, ela tem duas por dia. Que é entrar no app do celular. Que eu vou mostrar para vocês também como é que é e aonde fica. Se tiver tudo configurado bonitinho. Tá? Ontem eu estava conversando com um parceiro e ele não estava com ele configurado. Mas eu acho que era uma questão de conseguir, de entrar e de fazer login e de tudo mais. Botar bonitinho. Tá? Ó. Vocês vão ver aqui ó. No app. Tá? Você embaixo, bem aqui, você tem um perfil. Tá? Fica ali a tua imagem de perfil. Quando você clicar, ele vai carregar. E para quem não sabe, eu estou escutando uma música aqui. Esse vídeo vai para o YouTube. Eu não estou nem aí pelos direitos. Porque eu estou a fim de escutar The Purple Made in Japan. E eu quero que os direitos autorais sejam tomados. Eu não vou ganhar mesmo. Então que se dane. Eu não estou nem aí pelas regras do YouTube. Porque o YouTube é um porre. Cada vez que passa, eu sinto que as coisas estão mais feitas para alguém ganhar dinheiro. Menos a gente. Menos a gente ser feliz e mais preocupado com o dinheiro alheio. Porque com certeza esse dinheiro que, aspas, eu ganharia nesse vídeo, não vai para The Purple. Nem para quem tem os direitos de The Purple. Só vai para a indústria fonográfica. A indústria fonográfica é aquele meu... Vamos brincar de adivinhação, a indústria fonográfica. Adivinha qual é o dedinho dessa mão que eu estou esticando aqui atrás? Muito bem. Bora o console. Abre aqui o celular. Bom, de qualquer forma, vocês têm as solicitações. Você pode baixar. Ele não quer mostrar. Só de raiva. Ele está carregando há mais de meia hora e não abre. E, de qualquer forma, vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Ih, visualização da tela cheia. Cancela. Tela cheia não. Só quero que você abra. Cancela. Tá? E você vai ver aqui embaixo. Que está aqui. Faça. Jogue no jogo do Game Pass. Faça logo. Faça logo. Se você pensar que é só naquela ali que eu passei. São 45 solicitações diárias. Ou seja, 2 dias. Em 22 dias e meio, você fechou. Então, dá para você fazer de boa isso, tranquilão. As 15 semanas é mais complicado. Porque, teoricamente, em 4 semanas, ele deveria ter pelo menos 3. Que é para te dar chance de você não fazer uma semana completa e fazer completa nas outras 3. 5 em cada semana. Mas, não é o caso. Então, você tem que correr atrás para manter esse número. Tá ok? De qualquer forma, vamos ver se eu bato esses 1.000 aí. Se eu fizer esses 1.000, é mais 1.000. Vocês, daqui a pouco, vão ver o quanto eu tenho de pontos. Tá? Por quê? Porque eu sou um cara que corre atrás desses pontinhos aqui todo dia. Ah, vale a pena correr atrás de pontos? Vale. Essa aqui ainda está valendo até hoje. Já deve estar acabando. Não vale nem mais para vocês. Ó. Conquiste mais pontos. Você bloqueia 4 ou jogue 5 títulos diferentes no Game Pass. Jogar o título é só abrir. Você baixa o jogo, abre o jogo, fecha o jogo. Já consta como jogado, tá? Fazer 4 conquistas. Se você vai começar um jogo do Game Pass, você entra nele e faz 4 conquistas. Ele conta como jogar 5 títulos diferentes. Tá? Ganhar uma conquista no Game Pass. Essa aqui, automaticamente, quando você for fazer essa de cima, você já fez a de baixo. né? Se você fizer uma conquista e jogar ou jogar 5 títulos. Se você optar pelas conquistas, você faz uma conquista e ganha 50. Faz mais 3 e ganha mais 50 pontos de reward. É isso que eu falo. Você tem que jogar a seu favor. Tá? 4 solicitações diárias. Quando eu fiz os dois primeiros dias, fiz 4 solicitações a ganhar, mas ganhei mais 25. Joga 4 títulos diferentes. Joguei 4 títulos, mais 25. 10 títulos diferentes. Só abri e fechei, abri e fechei, abri e fechei, abri e fechei. Joguei alguns. Claro que eu tava jogando, porque eu joguei o Sniper Elite. Joguei o... Tô jogando o Monster Hunter. Joguei o Sniper Elite. Joguei o Superhot. Então, joguei 3, pelo menos. Mas os outros 7 eu só abri e fechei. Só pra abrir. Só pra constar. De qualquer forma, são jogos que eu já joguei, tá? E Forza, entre outros. Então, o que acontece? Se você fizer isso aqui, seguindo a regra, você vai conseguir, tá? Chegar aqui no Reward e marcar ponto. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que você consegue ganhar dinheiro. Transforma o seu jogo em dinheiro. Você vai jogar de qualquer maneira. Ah, eu não quero fazer isso porque isso é muito chato. Tem que fazer isso todo dia. Não! Faz um dia. Entra, abre e fecha. Acabou. Entrou no jogo. Saiu do jogo. Abriu o celular. Já fechou. Fechou a do dia. Fechou a do dia. Você vai pro próximo dia, pro próximo dia, pro próximo dia. Eu já ensinei aqui. Abre e fecha o jogo. Conta como o jogo foi feito. Meia hora, você fechou isso. Às 10. Então, é jogar em cima da regra. A regra é essa. Se ele falar que você tem que fazer uma conquista em cada jogo, aí já muda de figura. Tá? Aí eu faço assim. Quando tem esse papo de fazer uma conquista, eu não quero jogar o jogo. Eu jogo o jogo. Faço uma conquista e fecho o jogo. Se depois ele voltar pra fazer outra, aí dá pra fazer mais outra. Eu não fecho o jogo. Porque, às vezes, se você fizer isso e ele voltar pedindo, faça 3, 4 conquistas diferentes em 4 jogos diferentes, se você já tiver feito tudo, você não tem mais jogo pra fazer. Vai ter que começar a fazer conquistas difíceis em jogos mais complicados. E, às vezes, não vale a pena, tá? Pensa. É usar a cabeça. Quer saber o que vale isso? O que vale aqueles 6.639 pontos? Tá aqui, ó. Vale exatamente hoje. Só pra vocês terem ideia, eu já tenho... Poderia fazer isso aqui de 1.750 e posso fazer isso aqui. Se você somar, tá? 1.750 com... 5.000... 5.000... 25.000... Deixa eu ver se ele abriu aqui o... Não, ela tá carregando, ó. Algum... Deve tá mudando e aí não acha. Tá? Cadê a calculadora? Eu tinha uma calculadora aqui. Só pra... Aqui. Vamos lá. Só pra vocês verem, ó. Calculadora na mão. 5.250 mais 1.000... 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 Cadê? Cadê? Ih, rapaz. Ficou tudo feio. Essa é a minha rede interna aqui, não tá legal. E são os dois cabos, mas é que tá trocando a música. Tá trocando a música, tá baixando a música e tá ficando feio. Ó, solicitações. Será que eu faço mais 300 pontos, pelo menos, esse mês? Vamos ver se eu vou fazer 300 pontos. Vamos ver se vai valer a pena. Tá? O que seria? Exatamente 20 reais, tá? Seria, só pra vocês terem ideia, eu já poderia pegar o jogo que tá em promoção, que é o The Division 2, que tá custando 9,95, pô. De graça. Sem custar nada. Aqui, ó, cinquentinha, vou fazer. Conclua a classe de semana, ó. Vai entrar uma essa semana, eu vou fazer. Essa aqui eu não sei se eu consigo fazer, mas será só a frente. Tá? Mas, ó, tranquilo. Tá vendo aqui que entrou fácil, ó. Pelo menos 75 eu faço fácil. Tá? Outra coisa, se você vier aqui no aplicativo do Rewards, vocês vão ver que aqui embaixo, ó. Ei, 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 riu, aí. Aqui embaixo, ó, tem solicitações de poucos pontos. O que significa isso? Significa se eu clicar aqui, tá? Ele vai lá nessa página. Ele nem precisa entrar na página. Você volta. Ele já trocou. Trocou a tela, ó. Marcou cinco pontos. Ó, Vandervoelma. Vandervoelma. Vandervoelma é aquele filme daquela mulher que usa aquela roupinha, que usa aquele escudinho que é bacana. Tá? Vandervoelma é a mulher. Maravilhosa. Kavdut. Ó só. Eu não preciso nem ver o jogo. Você praticamente não vê o jogo. Você só clica e troca. Falar nisso. Tá? A Mulher Maravilha é um filme massa. Esse George Storm também é um filme bem legal. Tá? O George Storm você viu. Eu nem vi o filme. Mixer é a mesma coisa. Você vai clicar aqui. Come on. Come on. Come on. Let's go. Space Trucking. Come on. Tá? Aqui, ó. Que legal. Uma coisa. Dica de filme. Os filmes aqui, no Microsoft Movies, em filmes, ele é mais barato do que muitos filmes pra você ver na televisão a cabo. Tá? Principalmente os lançamentos. Então, assim. Ah, eu quero ver Coringa. Vamos ver. Ele deve ter Coringa aqui. Tem, ó. Se você for ver, ele tá 15 conto aqui. Às vezes... Ó, Malé, vou lá. 6,90. Vai tá 9,90 no HD. Mas, pô, tá mais barato do que TV a cabo. A televisão a cabo ele tá custando 14, 15 reais. Tá? Olha lá. 9,90 porque ele é o HD. Tá mais barato aqui do que lá. Então, presta atenção. Na hora de comprar. E vantagem. Você vai comprar aqui três filmes. Se você comprar em SD, você compra três filmes desse e pontua. Você vai ganhar um filme praticamente de volta. 2.500 pontos. É 5 reais. Já é mais do que 5 reais. E vai sobrar, né? É 1.750. Então, vai sobrar mais. Então, vai sobrar praticamente 750. Porque é mais ou menos um terço daquele valor. Que é 6,90. Ok? Ou seja, você vai pagar dois filmes e vai receber praticamente de volta. Eu já fiz isso aqui. É na hora. Você viu? Alugou o terceiro filme. Ele, pum! Já tá os 2.500 pontos na ponta. Se vocês quiserem ver os filmes do Oscar, tá aí uma boa opção. Ver pela Microsoft. Tá ok? Então, o vídeo era isso. Era dar essas dicas pra vocês da Nova Dash. Dar essa dica pra vocês do Rewards. Como fazia os pontos do Rewards. Tá? E qual é os macetes pra ganhar mais pontos no Rewards. E mais rápido, óbvio. Que é assim que a gente quer. E uma coisa que eu vou dizer pra vocês é que eu gostei muito de fazer esse vídeo pra vocês. Tá? Eu vou voltar lá pra minha tela inicial. Olha lá a minha página inicial. Que agora está preta porque eu não decidi. Ah, não. Tem um MK2 ali que é uma conquista do Ghost Recon. Que eu não jogo alguns dias dele. Que eu matei o Exterminador do Futuro. Tá? E aí você pode fazer aqui o que você quiser. Esteja à vontade. Jogue à vontade. Seja feliz no seu Xbox One X Fat S. Use bem. Jogue com sabedoria. Não deixe de fazer seus pontos Rewards. E quando sair a nova Dash você já sabe mais ou menos como ela vai estar. Isso aqui é totalmente organizável, tá? Você pode pegar isso aqui, ó. E mover. Você clica aqui. E eu quero que mais opções fique abaixo. E ele só sobe ou desce. Adicionar mais é o nível mínimo, né? Então, olha lá. Assistência Xbox. Eu não quero. Eu quero assistência abaixo de comunidade. Pronto. Tá? E ele já mudou. Viu que ele fica abaixo. Então, se você quiser botar o Mixer em cima da loja você põe o... Eu gosto assim meus grupos. Tá? Game Pass Store. Lá embaixo o Mixer porque praticamente eu estou sempre jogando na hora que os outros estão fazendo Mixer. Quando eu não estou eu estou no PC aqui e às vezes eu estou com a telinha aberta aqui do lado. Do lado. Tá? Que aí no caso eu estou vendo alguns amigos. geralmente eu estou vendo o Ranieri que faz live de manhã nesse horário. Tá? Para quem não sabe quem é procura lá mixer.com barra R4 numeral 4 Nieri N-I-R-I 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 Eu ponho aqui embaixo. Tá? Valeu. Até mais. Beijo. Fui. R5 R5 N-I-R-I-I